Música Boa tarde, boa tarde, boa tarde galera Estamos aqui de novo na Revista 50, meu nome é William Melo Eu estou com carinha muito bacana, que está aqui do meu lado Vocês estão ouvindo essa música, estão ouvindo A música é dele, um orgulho ter um carinha assim, talentoso aqui na região Que veio aqui para falar com a gente na redação Vem entregar CD, ele trouxe dois CDs Eu estou pensando, posso sortear o outro? Eu adoro isso, tem quatro, me falaram que tem quatro E a gente vai sortear os quatro CDs Espera aí, vamos abaixar a música aqui Que se não, não é a Revista Vem comigo Beleza, irmão, grande prazer, conhecendo tudo é bom Se apresenta para a gente, qual é o teu nome? Demi MC Bacana, idade Treze anos Dois anos, ele está mais nervoso que eu Por isso que ele está sendo um lado para o outro Na verdade ele está se aquecendo para já começar a cantar e a dançar É isso? Fala, fala Fala comigo, como você começou? Na verdade é um velho conhecido da gente Quem acompanha a fanpage da Revista Circuito Já sabe quem você é Mas se apresenta para a gente Fala o que você faz, o que você canta Como é isso? Eu canto desde os quatro anos Que antigamente meu pai tinha um grupo Que aí quando eles iam cantar o grupo do meu pai Eu ia com eles nos shows e cantava só o refrão Que era o que eu conseguia declarar na época que eu tinha quatro anos Aí depois eu comecei a curtir outros estilos musicais Aí com oito anos Meu pai também saindo em casa Aí eu procurei lá no guarda-roupa dele o caderno de letras Que ele tem Aí eu vi uma música que ele estava cantando Aí eu procurei se era a mesma Aí ele falou o que era Aí eu falei que era aquilo que ele ia para a minha mãe Quem é que o seu pai cantava? Rap Era bom mesmo? Mais ou menos Maldade, né? Deu uma voz boa Com quem você veio aqui? Fala para a gente Com a minha mãe e com o meu pai Bacana O nome deles? É Elaine e Gledir Parabéns pelo filho de vocês Grande talento E aí? Você começou a cantar Mas até começar a cantar E até começar a Pô, vou fazer esse ideia Como foi? Quem incentivou isso? Aí eu tinha uma dupla Que era eu e meu pai Que era Kiba e Dan o nome Aí a gente cantava junto Só que aí Eu participei de um projeto Chamado Hip Hop Kids Que eu participo com a MC Sofia Com a MC Calanha Que ela também é da região Ela também é da região Ela também é um talento Tarelasa pra caramba Aí eu participo com outras crianças Do Hip Hop Kids E aí meu pai percebeu Que era melhor fazer uma carreira solo Aí a partir daí A gente começou a fazer Letras minhas Algumas participações Aí a gente foi Preparando e preparando E lançando o nosso tempo Do CD Bacana Fala um pouco desse CD Quantas músicas O que você canta Qual a temática O que você canta O que você gosta de cantar O CD são Nove músicas E músicas Minhas Com participações De outros cantores De outros cantores daqui da região Quem? Tem o meu pai O meu produtor M.W. Cefas M.C. Drão E Coab E várias outras pessoas E aí a gente fez esse CD E o que eu canto é o rap E com ele eu posso passar a minha mensagem A minha ideia Tipo O que eu penso para outras pessoas A partir dele eu posso Salvar vidas E fazer outras coisas também Passando a minha mensagem Bacana Você cantar junto com seu pai Como foi isso? Você estava ensinando ele? Estou ensinando já? Qual a história? Ele canta faz muito tempo Acho que uns 20 anos já Aí eu comecei a cantar com eles Aí depois eu fiz Tenho na carreira solo E ele tem a dele Bacana E aí como está a tua carreira? Vem aqui Vem aqui com a gente também Pô Me fala um pouco Você não vê que O único baixinho que você é o tamanho dele Os caras jogam basquete aqui Pô E aí Beleza Fala um pouco do teu trabalho também É Boa tarde aí Primeiramente Prazer estar aqui na redação Da revista Circuito A revista que eu venho acompanhando Alamos já Assim A gente começou também Na mesma idade que ele E o meu irmão cantando Gostei do hip hop Gostei da mensagem E aí a gente começou Comecei com um grupo Que tinha 9 pessoas Faz tempo isso? KDR Você pode entregar a idade pra gente? 32 32 Trim a mão Ah Você é novo É É É que essa cara de 40 E aí a gente fez Eu comecei Eu que fundei Vem dizer O KDR Que era crânios do rap Na época Naquela época Eu tinha muito esse negócio De do rap E aí a gente fez Tinha músicas assim Falava de tudo Naquela época Porque o rap era muito Ele era hostilizado Mas ele hostilizava muito também E aí a gente foi evoluindo Com o tempo Foi passando Vendo que A molecada Ouvia a música Aí eu comecei a perceber Que o poder do microfone Ele é muito forte E a gente dá um impacto Muito grande Nessa molecada Então o que eu comecei a fazer Eu comecei a crescer A mente também E a cultura do rap Foi se abrangendo E daí a gente foi Evoluindo E colocando letras novas Comecei a passar Uma mensagem Mais favorável A molecadinha Que é uma coisa Muito importante E aí Daqui a pouco A gente começou A ver que foi crescendo E aí a gente foi participando De eventos Já participei de festivais Valendo dinheiro Valendo CDs Valendo discos A gente cantava muito No vinil Eu ia pra galeria De quadro de maio Lá Comprava o vinilzão Chegava 50 contos Pegava uma base Então compravam Aquele CD De base para record E aí a gente foi fazendo Esses nove caras Foi diminuindo Foi diminuindo Até que ficou três Foi eu O MW Que hoje é o produtor meu E do Dami E o DJG Que também faz De música hoje também E aí a gente foi Foi levando Como mudou o nome Do grupo De KDR Para MVA Que MVA Significava Magnitude Visual Absoluta Foi uma época Que a gente começou A cantar Com muita música Com metáforas Com palavras Assim mais estudadas Porque até o nome Já fala Magnitude Visual Absoluta Eu tirei direito De um livro Que significa Grandeza Visual Absoluta Tipo Estamos no alto Você vê E não é falso A partir daí A gente começou A fazer rimas Baseado no nome Baseado nos estudos E aí foi evoluindo Que é Hoje O hip hop A música está muito Esse negócio de diz Hoje está muito ataque Que a batalha Está funcionando Está muito forte Então eu costumo dizer Muitos MCs É bom em batalha Mas na hora que põe no CD Já o conteúdo Cai Porque na batalha Você pode atacar Na batalha Tem um contexto Na verdade Na batalha tem um contexto Se você jogasse para Perde todo o contexto Perde Porque na batalha é aquilo Tem tema Quando não tem tema A batalha é disso E os caras xingam Faz isso Às vezes o cara já vai fazer um CD E não fica tão bom Quanto ele rima na batalha Então a gente às vezes Não está tão bom na batalha Mas no CD Fica Porque a gente já tem o conhecimento Da mensagem E eu me preocupo muito com isso O CD dele se chama Respeitar a Pai e Mãe É o fundamental Que é o princípio de tudo A gente está tentando resgatar valores Que muitos âmbitos musicais Tiraram Eu costumo criticar Nenhum estilo musical Respeito o tempo da molecadinha Eu costumo falar para ele Seus amigos Vocês curtir estilos musicais Que não é a sua cara Mas você tem que respeitar É o tempo Porque lá nos anos 90 Quando eu curti a época Andava todo xingando O gato lá Muita gente vinha me falar Eu não gostava Porque era o meu tempo Então eu respeito Mas a mensagem que nós passamos É para que saia da droga Para que não entre no crime Para que estude O fundamental É respeitar a Pai e Mãe Para a escola estudar Você fez Isso aí que é a coisa mais Sabe É o amor e o feijão da vida É o caminho certo Que não é fácil Mas que dá futuro Você entendeu Porque você fazendo isso Estudando Você Entendendo os seus pais Respeitando eles Você vai ter dificuldade na vida E muitas Então se você não fazer isso Então você já está Se autodificutando O seu caminho Então a gente procura Passar essa mensagem Também do oficinas De música Para a molecadinha De ter oficina No céu de Alvaré No céu do Tantã Participamos do mesmo Hip Hop de São Paulo Inclusive esse ano Já estamos inscritos Então a gente O nosso Hip Hop Tem uma funcionalidade Muito grande Para o social Para essas molecadas Eu procuro dizer Que eu não quero ver Muita gente no meu show Eu quero ver gente Com qualidade Gente que se preocupa Gente que dá atenção Para ele Eu sou mais Eu costumo falar Eu sou mais cantal Eu sou mais cantal Para 5 pessoas Que estão dando atenção Que vai tirar algo Daquilo Do que para 5 mil Que está bem louco Tomando cachaça Chapanho na droga E está lá no meu show Lá Não está vendo nada Então a nossa preocupação É com cada um Com cada ser Por isso que eu falo Para ele Você tem que apertar A mão de cada um Que você for no show Que você descer Que te procurar Olhar no olho Dar atenção Dar aquele abraço Porque tem gente Que vai no show E só está precisando De um olhar De um joia De um abraço De um toque de mão Você mudou o dinheiro Daquela pessoa Então eu falo para ele A gente foi na bicicletaria E o cara falou Vamos ver Isso é muito simples Quando eu mostrei O clipe dele Isso aí Não Está louco O cara vai um louco Esse louco Tipo Ele é assim Tímido Tímido Você vê que Eu vim aqui Já ouvi a cena Do meu Desculpa Mas ele é tímido Mas quando ele Está no palco É outra coisa É outra coisa Bacana Você pode falar sério Ele não vai tirar Seu videogame Ele que te inspirou Foi Então o like Quem mais te inspirou Eu gosto Adorei RCO Nacionais Que para mim São a base de tudo Para você Quem inspira Além do seu pai Eu gosto bastante Dos rappers gringos Que o nome do estilo De música agora Que é o trap Tem Liu Pup Liu Shan Kendrick Lamar Vários outros caras Que eu curto mais Porque agora Tem os meninos De batalha Que eles lançam As músicas Até que eu gosto Mais ou menos Mas o que eu gosto mais É da trap Mesmo Dos gringos Legal Deixa eu fazer Uma pergunta Bem curiosa Porque assim Quando uma pessoa Faz a letra A partir de que momento Ela escolhe a bola Como funciona isso Só explicando A base É aquela É o instrumental Depende Eu era um cara Que fazia a letra Só a letra Depois eu Caçava a base Aí eu falava Para as pessoas Que fazia A letra Em cima da base Que Aquela letra Que ele fazia Em cima da base Servia só Para aquela base Quando eu escrevia a letra Sem base Vinha encaixada Em qualquer uma Eu tinha essa facilidade Mas aí vai de pessoa Para pessoa Vai de rapper Para rapper Mas é A gente normalmente Faz alguma coisa Na cabeça A inspiração Normalmente Vem do que ele falou Ele ouve lá O New Pump O trap O trap Que me falou O trap É a batida Mais pesada Que eu tenho agora O trap Vem com a batida Mais No rap Tem o boomback O boomback Já é aquele Mais antigo Aquele mais No estilo Tupac Notórios Com as batidas Mais tranquilas E você vai Mais na letra O trap Já é aquele Mais batida E menos É O boomback Agressivo E o cara Fala um pouco Mais o boom Que se destaca Então assim É o que está Bem dizer Na moda No dia hoje Mas o rap Ele não tem aquela moda Ele gira Então Ele vai Muitas pessoas Curtem os antigos Curtem os novos E vai fazendo Aquele rodízio Tem o destaque No trap Mas o boomback Também está muito forte Então A hora de encaixar É muito vai da pessoa Da instrumental Para a letra Costumo escrever Depois eu vi o instrumental Mas hoje Eu já também escrevo E ensino de uma instrumental Vou lá no estúdio Falo Pego Uma música Não vou pôr um nacional Vai Eu pego Racionais Eu ouço Acho da hora Falou Meu Me inspirou Dificilmente a gente faz Pôr um nacional Porque senão vai ficar Muito parecido Não Com certeza Então a gente escuta o gringo Aí eu pôr no som Do grupo tal É bem novo Tal Aí a gente vai lá Ouve Falou Produtor Faz um beat A base também é beat Também é instrumental Faz um beat Inspirado nesse aqui Aí ele ouve lá O beat Ele já começa Aquele Ele vai lá Mais um Já com um tom Diferente Na caminhensência E aí os bumbos Você encaixa Aí ele vai no estúdio É bom por causa disso Você entra no estúdio Ele escrava Vê Vamos baixar Passa que bumbos Aí ele pega só o bumbos Aí você vai ouvindo Ô Gostei desse bumbos Assim Para e põe nada Normalmente ele vai fazer Um free loop Tem vários programas De produção O nosso produtor Que é o MW Que cantou comigo Durante anos Ele é um cara Que meu Ele se destacou bastante Mas ele aprendeu tudo Sozinho Com raça Ele tem tempo Para ver o tutorial Ele é o produzido No tutorial Então nós vamos lá Nas sentas Tem que chegar lá Sete da manhã Se deixar A gente não sai mais De dentro do estúdio Porque o estúdio É o nosso lugar Que é a hora Que você está ali Você escreve O estúdio Você produz Então é isso aí A gente Tem cara Que vai lá no estúdio Escreve na hora Então é muito Do momento Entendeu Aí você pode escrever Com base Sem base Na hora Assim Questão de fazer O cara Solta uma base aí Aí o cara faz Rima alguma coisa Meio que de improviso Aí daquilo ali Ele aproveita Depois é só Conserta É o mesmo DJ Que faz a base Para vocês Não é certo É No caso é o mesmo Produtor É o mesmo Produtor É Porque o DJ Não é DJ O DJ Só Se ele toca Tem muitos DJ Que são produtores É normal O DJ Ser produtor É praticamente Quase só Entendi Porque o Marcio Ele é um produtor Que não é DJ E o DJ Rodrigo Que é o nosso amigo Que é um cara Também que Ele já participou De Hip Hop DJ Nos campeonatos Mais importantes De São Paulo Mega DJ Até fala um dia Se puder conhecer O DJ Rodrigo É de quantia Ele já não produz Ele produz pouco Sabe Ele já não curte Muito produzir Mas toca Ele fica aqui Ele é um cara Zica Ele nos toca Disco Ele é monstro Então assim O Marcio Ele é só produtor E canta Tem um mega voz Ele tem uma voz Que ele participa Do CD do Dami E tem participação Do CD do Dami Tanto como é Compostor Como produtor Ele produzou tudo E como cantor Essa música É mesmo Quatro elementos Foi o MW Estúdio Que foi o MW Que compôs Ela também Pegou essa Pegou a letra E tem várias Outras músicas Que você vê Não sei se vai escutar De participação Do Gabriel Rodrigo Que é um mega músico Também Que está com nós O MW Deutrão E muitas pessoas Que o Dami Está acertado De pessoas Que querem o hip rock Que entende E que vai além Das rimas Além que ele Que nem eu Eu que sou a voz De boca Mais ou menos Eu faço Arroz e feijão Mas tem o Gabriel Rodrigo Que é um músico Você ouve a voz Do cara Ele serve Para cantar De essa Para cantar E o Marcio Não tem uma coisa Se pegar Número 3 De CD Que ela Não parem de sonhar Essa música O refrão dela É lindo Porque os dois Que fazem junto Imagine dois caras Com um grave E um agudo Juntou E fez o refrão Essa música É muito Muito bonita Tanto de O cantado Quanto a letra Dela Entendi Para você decorar A letra Leva quanto tempo Mais ou menos Porque assim Por exemplo Quando você escreve A letra Eu estou perguntando assim Quando você escreve A letra Fica mais fácil De decorar Quando você recebe A letra Aí é outra coisa Como funciona Isso para você Como for Para mim É fácil Do mesmo jeito Tem música Que eu decoro Em um dia Quando eu estou Com bastante tempo O dia todo Eu decoro Mas tem outras Que eu vinculo Tipo eu estou sem tempo Eu pego um pouco Decoro a primeira parte Pego outro tempo Decoro a outra parte E vai Mas é rápido E a escola? A escola Aí não tem suas aulas Mas conseguiu mais O programa Que escola você é? Vila São João Joutinho 2 Você manda um abraço A gente Gerson Porque Se não A aula para todo mundo Sabe ficar um Sabe ficar aí Bacana Shows Como é que está O show de vocês? Por enquanto Está mais parado Porque no começo de ano É mais fraco Mas eu faço Bastante shows É no dia das crianças Dia do ano Porque eu faço bastante show Eu faço uns 3 dias 3 shows Um dia só Bacana E como está Isso com o produzir? Vocês estão põendo atrás Como é que está isso? Ele está agora Fazendo Eu sou no CD E a gente está Está trabalhando no CD A gente tem que nem As pessoas perguntaram Para mim Está na internet? Eu falo Na internet Você vai ver Alguns clipes dele Porque a gente trabalhou O que? Ele foi na ONU RPM Que é que detém Os direitos de internet Fez até uma live Lá com o Sucker Kids E eu coloquei Eu fiz o que? Vou preencher o CD? Então eu não vou jogar na internet Porque senão Eu vou contra mim mesmo Porque na internet A monetização demora um pouquinho Né? E menos Então assim Nas plataformas digitais É só eu ligar no RPM Mandar Ele já começa a passar Só que como eu estou vendendo o CD Na mão Que é simbólico Mas é um dinheiro para ele Sim Ele tem na continha dele O que gera Do valor do CD É dele Esse dinheiro ele guarda É para uso artístico A gente já está trabalhando Para fazer um novo clipe Videoclipe dele Ele está vindo com um novo single Também Que agora ele vai fazer Um novo single Inspirado nesse trap Que ele falou Que é a nova tendência Inclusive a gente está até já Tentando denominar um nome Que é Leque na trap Que é os moleque na trap E daí já riu A leque com trap E aí vai Então assim Ele está vindo com um novo single Já Uma nova Novo estilo Uma nova evolução E a tendência É só evoluir E ele está trabalhando Bastante com o Cypher Kids Se você um dia quiser A oportunidade de trazer É muito lindo também O trabalho Que é a MC Sofia O MC Cauã MC Mirim MC Puntum E o Kunumi MC Que é o índio Bacana E o Dami MC Então Ele está fazendo Esse ano A gente está mais dedicado Para o Cypher Kids Por isso Explica mais ou menos Como é isso São cinco Seria um grupo É isso Porque assim Cypher nada mais Significa cifras Que foi uma tendência Que teve Alguns meses atrás Que agora até diminuiu Um pouco a frequência Que é A junção de pessoas Numa música Tipo assim Antigamente tinha No ano quinto A participação da MC Por exemplo Ou em mais pessoas Aí o Cypher Ele não denomina Quem é o dono da música Quem é o cara É Cypher Tipo Cypher Kids Crianças juntas Tipo assim E aí cada um Chega com a sua parte Aí se cria um instrumental Cada um escreve Fala o tema X Escreve a letra E aí eles Juntam isso com o instrumental Se procurar Cypher Kids Na internet aí Você vai ver que tem dois videoclipes Tem um que é o Que lançou eles Cypher Kids E aí eles falam deles mesmo E tal De cada um Esse tipo se apresentando Se apresentando E o segundo Que é o internet Que foi lançado no MIS No Museu da imagem do som Inclusive com o show Com o Marcelo D2 Lucas Carlos Foi muito bonita a apresentação E foi gravado lá dentro Do MIS Esse internet É um videoclipe Que fala da Da criançada Da evolução Da espécie Que a molecada No videoclipe É como se a molecada Tivesse no escritório Que nem o de vocês E roda assim mesmo Um escrevendo papel Outro fazendo no computador E usando a internet Que é a parada Do videoclipe Bacana Me fala como foi A produção Desse clipe Que é do caraca Esse clipe aí É demais Não posso falar palavrão Mas é demais Demais Como foi isso? O meu produtor O MW Escreveu a música Aí tem outra Tipo ele escreveu Essa música Aí a gente gravou E tal Tudo Aí tem outra música Que meu pai fez Que se chama Sente a rima Que também ficou muito legal Aí a gente ficou em dúvida Tal Qual que escolher Aí escolhemos A quatro elementos Aí a gente Chamou lá O Vrasse X7 Que é o que Produziu o Client Onde é a instalação? Onde a gente gravou? A gente gravou No Cotia Hal Que está abandonado No estúdio do Vrasse Que é o produtor E no Céu Como que é o nome? O Irapuru O Irapuru Aqui em São Paulo Aí a gente Decidiu essa música Aí a gente foi Gravou Aí chamou o dançarino As pessoas Tipo Conhecidas minhas Que cantam comigo Pra aparecer no clipe Aí a gente foi E gravou Aí o Irapuru Foi lá Gravou Editou tudo E a gente postou No canal dele Que bacana O resultado Foi incrível Pra vocês E Assim Ele não deu aquele Bombou De visualização Mas assim Que nem eu tive A oportunidade Nós tivemos a oportunidade Até de Umpliar Eu falei Eu quero As visualizações Mesmo Aquelas Que são Que tem Marketing digital Mas eu procurei Colocar E deixar E meu Todo mundo Que eu boto Mas tem Ele no celular Olha o videoclip dele Todo mundo Já Meu Que profissa Como que vocês E foi bem trabalhado E a gente Se preocupou muito O foco No começo Era Lugar abandonado Nós quer um lugar abandonado Aí foi um antigo Cotearral Chegou lá Meu Você já entrou lá dentro Meu Lá é muito gigante É um lugar Aí fizemos umas tomadas lá Aí não saiu Na porra É a parte escura Do teatro Que eles estão lançando E o estúdio branco É no Elisa Maria Foi nesse rolê Que é onde o Brás 77 mora Inclusive o Brás 77 É um mega produtor Acabou de ganhar Uma placa do YouTube Como produtor Ele é um cara Que se dedica muito Assim Pra A produção de vídeo E Ele é um cara Que ajuda a nós bastante Ele é um cara Que facilita Os preços dele Não são tão baratos Porque ele trabalha muito bem Pode ver os três videoclipes Tem o videoclip dele Tem o do Cycle Kids São clipes muito bem feitos Mas ele nos ajuda bastante Porque ele gosta Porque quando é criança As pessoas normalmente Dão essa Essa moral Porque Hoje em dia É difícil você ver Uma criança Tipo Seguir o caminho Assim De uma coisa Que está passando Uma mensagem positiva Ele se perguntou Na escola Ele é nota 10 Na escola Eu vou na escola Às vezes Eu falo Sra Mas ele estava com média Às 8 Aqui A senhora Indultou para 10 E aí ela fala Não Porque ele é Um aluno Nota 10 Ele é super educado Palavrante Difícil falar Quando ele vai falar Pai Menino falou Aquele negócio lá Do vai Tomar café Tipo assim Ele não quer falar Então é dele mesmo Isso aí Então eu deixo Eu falo para ele A gente atindo Dessa forma e tal Mas É o jeito dele E a gente Educa Mas ele também A personalidade dele É O meu menor Já é O meu menor Ele tem 3 anos E já está Tudo que você Qualquer palavrão Que você imaginar Ele já fala Porque ouve e repete Então assim A gente Eu falo isso para ele Eu falo Meu Cuida sua infância Vivencia sua infância Você vai passar Até uma molecadinha Na escola Que está lá Beijando Namorando E fala Meu Deixa esses moleques Que já estão pegando As menininhas Às vezes vai chegar Você vai tirar Você é o bebê Da classe Fica tranquilo Estuda Faz sua faculdade Porque eu falo para ele Eu uso como exemplo Eu falo Que esse moleque Que está te zoando Ele pode ser Subordinado Numa futura fábrica Que você vai trabalhar Como gerente Como dono Porque você está estudando Você está indo para cima Não é o momento De pegar as meninas Deixa as meninas Flertar com você Porque Várias não em cima Porque ele é um menino Que está na música Não é que bonitão Não é que bonitão Não é Não é Puxou o pai Exagero Então assim Eu falo para ele Dá tempo ao tempo Porque A fase adulta Depois que você entrar nela Você não sai mais Isso Agora a infância Passou Acabou Então eu falo para ele Aproveita Vai Curte mesmo A sua infância Brinca O legal é ele Principalmente quando junta O Cyber Kids Que é o que é o molecado Eles são crianças E corre Brinca Até Nós estávamos na URPM Eles pararam lá Começam a fazer uma batalha Entre eles A MC Sofia O Danio Tuntuna Um contra o outro E meu Eles são É muito legal o Cyber Kids Porque eles Antes de serem artistas Eles são crianças E amigos Então esse ano É um ano Dedicado bastante Ao Cyber Kids A gente vai Vocês vão estar Compreendo Você vai ver Que a gente vai Estar vindo Estar vindo Com um novo videoclip Estou abrindo agora Para vocês Está tudo no Mas é Está vindo com Vai ser tudo Produzido Mas está bem A gente vai Fazer uma reunião Amanhã Para já Colocar os pingos No início Mas a gente tem A música E a vertente da música Que vai ser Um Um rap Rock Eles vão homenagear Os Os negros do rock Que é Jimmy Hendrix Tem bastante A gente estava pesquisando Então cada um Foi homenagear um E já tem até o beat Feito pelo MW Studio Que também é produtor Do Cyber Kids E ficou um beat Muito da hora A batida Ficou muito Ele conseguiu agregar O rap e o rock Muito perfeito Na batida Então eles vão vir Nessa torrada aí E aí vai fazer O videoclip E logo mesmo Tem esse videoclip Já estamos fechando o show Já tem show Por marcado Mais ou menos Com os sesks De São Paulo Em São Paulo Ainda está na documentação Que os sesks Tem bastante Procurecia Com cachê Com tudo para eles E a gente vai Trabalhar bastante A gente tem conversado Com a mãe da Sofia Com a Camila E esse ano A gente vai mexer Bastante Com o Cypher Kids E aí ele vai estar Fazendo os shows dele Solo De acordo com o CD Vai vir Com o trabalho novo dele Que é O single Slack na Trap E daí pra frente A gente vai colocar Bastante música dele Solta Até chegar Num novo CD Acho que esse novo CD Lá pro fim do ano Talvez ele trabalhe Pra fazer alguma coisa Vou lançar o meu agora Porque o meu Tá lá no forno Já um tempo Aí eu passei dele Pra frente Porque eu sou muito chato Com música Então eu tenho meu CD Lá Tem músicas minhas Antigas Que eu fiz E tá lá no estúdio E a gente é o ratinho De laboratório Do MW Estúdio Nós fomos os primeiros A entrar lá Então o Márcio Ele começou Zoado Com a coisinha Só põe voz E aí depois Hoje ele tá numa evolução Total Então aí o que eu fiz Agora ele falou Aqui Não dá pra lançar o CD Não vai Tem que remasterizar tudo De novo Fazer Atualizar Então a gente tá indo De boa Devagar Não tem pressa Lancei um projeto Meu chamado Tirex Que é Eu e mais cinco Cinco caras da antiga Que vai fazer Vai trazer Essa coisa da antiga Pra nova escola Pra nova escola Também ver Que a rapaziada da antiga Que assim Tem muito moleque De hoje Do hip hop Que não respeita Os caras mais antigos Mas também tem caras antigos Que não respeitam A molecada nova O que sempre fala Meu eu tenho que De cada um Eu tenho que respeitar A moleque novo Porque ele tá dando Continuidade No que a gente começou E ele tem que me respeitar Porque se não fosse nós Chegar até aqui Que eu tô achando Que passar pra mão dele E falar Daqui pra frente a vocês Quando ele tá aqui Do lado acompanhado E eu tô lá também Então esse é um respeito Que tem que ter E é uma coisa Seguindo da outra Você é um cara Que você falou Esse é o Racionais Meu é a base São Paulo São Paulo Não tem o que falar Você falou Eu ainda comecei Porque eu morei No Parque Santo Antônio Eu acredito que vocês conheçam O lugar Jardim Anja O Parque Santo Antônio O Parque Santo Antônio E assim Eu joguei bola Com Ice Blue Eu morro No Partinho da Silva Com Ice Blue Então Você conviveu mesmo Com a essência do rap Então Eu conheço assim Não vou falar que O rap era o meu estilo De música Isso Mas a gente gostava Porque ele tava inserido Na nossa raiz A gente não esquece disso O rap é muito antigo É aquela coisa que nem Eu não Vamos supor Eu não curto Sertanejo Mas pô Se eu tocar a música Do Leonardo Da antiga Eu vou cantar Porque É um O rap é do Diogo Lafuria Pro Alex da Força O Alex da Força E Diogo Lafuria A todos que estão acompanhando aí O Tico Emanuel Salve salve aí Agradecendo vocês aí Compartilha aí rapaziada A Binho Binho também Que é um produtor de videoclipe Da 2032 Que é de Cotia também Também tá desenrolando Vários videoclipes aí também Bacana E o Alex da Força Também é um É parceiraço Esse é meu parceiro Esse é parceiraço Gente boa demais Eu conheci ele Das metalúrgicas Que eu trabalhei aí E o Alex tá sempre Dando uma força mesmo Pra nós Moralmente mesmo Ele é um cara Que sempre tá curtindo nós A gente foi na rádio Lá com o Marcelo Júnior Ele tava lá também Na live E meu Satisfação mesmo Com o Alex É um cara que Fortalece mesmo Bacana Vocês vão cantar pra gente? Lá Vai com pai? Vai com pai? Beleza É isso aí Então Manda bola Vai fazer Faz a sua aí Do Sifer Kids aí E aí a gente faz o Se você quiser Ele comprar a rola ali E ele já faz Sifer Kids né Essa aí Essa primeira aí Essa primeira aqui Essa aqui? É Salve Março Salve Março Líndaro 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 Nain Arrachada Bavar Estudada Bem articulada Clareza Na pala Vaiver Se a bala Nunca vou parar Só Deus me diga Sempre tu esperar O melhor vou buscar Correr pra chegar Tu ver em contato Justens pro mundo Onde tu está Amor Pela vida Perdi Vou passar Correr pelo rap Sempre vou cantar Vai receber em qualquer lugar É isso aí Saces no rap Moleque E não há nada Que me ia tu Calma Sacesποι Kids Dan the Ages Calma Calma Dega Da É a onda? É a internet? Essa aqui é a onda. Essa é a internet. Dá um salve. Saudê, todo mundo. Sérgio Kids, tamo junto. Chega, dá um like, curte e compartilha, no Facebook, no Instagram, tudo é nóis na trilha. Dá um clique em nós ou só faze de ir a onda. Na live do baile, no mistério, a gente bomba. Então vote com o Carol, com cara de marrento. Dá um drag, curte e um movimento. Hip Hop Kids, esse é o caminho. Também MC. Nunca estou sozinho. Soiado de resposta e engajado na corrente, no mundo virtual e na real, inconsciente. Na trap tipo rap e invadindo o cenário. Se viajou no som, deixe seu comentário. Demais, cara. Demais, demais. Como é esse vídeo? A base foi inspirada em uma música da Carol com cara. Bacana demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. É difícil viver, não é? Com certeza. Quando seu filho escolheu isso, o que você pensa? Ele vai sofrer igual. O Dani, na verdade, ele começou, ele sempre foi pra música. É que nem o meu filho mais novo, Dylan. Então assim, ele pegou, ouviu, ele curtiu outros estilos musicais, mas aí um dia eu estava ensaiando, ele pegou as letras e falou, pai, você está cantando essa letra aqui? Eu falei, eu quero cantar também. Até então ele dançava. Ele dança também, ele faz break, faz pop, né? E aí ele começou a cantar comigo, começou a levar e falei, meu, mas já deixando bem claro pra ele, é hobby. O hack pra mim é um hobby, e ele não se tornou um hobby, né? A gente tem uma remuneração, quando participa de alguns shows, ele tem um cachê dele, às vezes a gente faz um beneficente, cobra um preço simbólico, e o dinheirinho dele vai juntando lá. E assim, pra viver é praticamente meu, né? Você tem que lançar um negócio, estourar na internet, e às vezes pra você estourar, você tem que lançar uma coisa que assim, o Brasil é um país que acata só porcaria, né? Muita das coisas, tem muita música boa. Então... Não, mas 70% é porcaria. É porcaria. Então assim, nós somos pessoas, entendeu? Sou mais ficar anonimado, sou mais não ganhar esse dinheiro pra passar essa porcaria. Então salve o Daniel da Etologia. Salve Daniel da Etologia de Rua, mestrão, monstro. Davina, Corvinha na cena. E o Alex tá falando em edição na revista. Ó, aí sim. Valeu, foi desculgado. Então tipo assim, a gente prefere fazer por amor mesmo. O rap a gente faz por amor, por gostar mesmo. Eu mesmo falo por mim que, meu, quando eu subo no palco, que eu, sabe, eu vejo aquelas pessoas vendo, eu gosto de desenvolver, passar mensagem mesmo. e é realmente por amor. Eu não posso aparecer, não pagar dinheiro, mas realmente, viver do hip-hop, viver do rap, é praticamente impossível. Assim, nesse caso, se você lançar algo, eu acho que tem muitos manos, que chegou num ápice bom, que é o Criolo, o próprio MC, da Projota, com músicas boas, com músicas com qualidade. Ah, sim. Então tem condições, dá para viver. Eu falo praticamente impossível, mas já alcançaram esse impossível. Então, hoje está um pouco melhor. Porque hoje você tem um estúdio, hoje você tem uma, né, quem diria, uma revista boa, de nome, da cidade, na Granja Viana, uma área nobre. Então, pô, isso é gratificante. Isso, para nós, já é um marco do rap cotidiano. Sabe? Então, isso, para nós, é muito gratificante. Isso, para nós, é... De repente, pelo menos eu falo por mim, vale mais do que qualquer dinheiro. Você está entendendo? Que, de repente, eu tinha ganhado dinheiro para tentar um lugar, mas não. Hoje eu estou num lugar onde as pessoas estão me vendo, a gente tem essa visibilidade. Eu sei que eu estou deixando um legado que ele está levando e que pode deixar para o filho dele, e, consequentemente... Então, assim, é essa a mensagem. Se hoje, 20 anos depois, que eu comecei a cantar, eu estou aqui, vamos supor que eu paro, e ele pegou esse barco, não foi, não fez sucesso, não ganhou dinheiro, mas isso ajudou na formação acadêmica dele, na formação mental dele, para mim foi válido. Então, eu, meus 20 anos não foram perdidos. E é válido. Porque ele vai comigo nos shows de rap, ele vai nos shows que ele faz, a gente vai nessa visível que a gente faz, e ele vê as coisas. Você chega no show, e a gente usa outra coisa. Eu estava lá fumando, baseados, eu já saí para ele ver. Olha lá, Daniel, você está de fora, olha aqui, e eu já fui no rolê. Então, quando você está no rolê, você diz, ah, mano, que é isso mesmo, e tal, da hora. Mas a ideia realmente é o quê? Quando você está de fora, você consegue ver, que ali os caras estão presos naquilo ali. Então, por isso que eu falo, que eu sou mais que eu estar passando com pessoas que estão careta, olhando, dando atenção, que vai gravar, que vai sair dali, refletindo no que eu cantei, do que o cara que está ali chapando, está ali doidão, mano, está lá em cima, e o cara não está, não está guardando aqui. Então, a gente vai em busca daquelas pessoas que realmente estão precisando de um conteúdo que eu falei. O rap, a nossa música, o nosso estilo musical, é aquele que, com um joia, você muda o dia da pessoa. Pô, parceiro, firmeza? Como é que você está? Está na hora? Então, meu, e você dá atenção. E a pessoa se certifica também, né? Isso, exatamente. Bacana. Então, a gente, eu passei com muita coisa, quando eu comecei a cantar, meu, a gente era marginalizado. Como eu falei, o rap se marginalizava também. Não estou só aqui falando, não, o pessoal falando, música de ladrão, falavam isso. Mas também, muita gente fez por merecer, né? É verdade. Muita gente fez por merecer. Então, hoje não. Hoje eu falo rap, o rap ele está dentro da, da, do social, num todo, entendeu? Mas é o que eu falo. Hoje tem muitos fazendo música, só para se aparecer. Não, porque eu estou melhor que você, sou melhor que você, e pá e pum, que minha letra é mais da hora. Os moleques estão fazendo muita, muita, que se fala, que é aqueles trocadilhos. Mas, que é muito louco, eu acho super da hora, mas estou esquecendo do conteúdo. Entendi. O rap não pode perder o conteúdo. O Batman é o Coringa, né? E aí, Coringa, entendeu? Didi Coringa é o nosso parceiro também. Então assim, a gente não pode esquecer o conteúdo. Porque o conteúdo é o que conta. Porque aquelas pessoas que vão ver o seu show, vão ver a sua apresentação, é o conteúdo que conta. É aquela, é a parte da letra, a parte da batida, é da hora, é dançante, é cultivo. Mas, o conteúdo. Por isso que eu falo muito que, em música, a gente às vezes fala até do funk, que é uma música que estoura. Uma coisa, de repente, a gente critica o funk, mas o que o rap pode tirar do funk, pra si? A união. Que no hip hop não tem. No rock não tem? No hip hop? Não tem. No sertanejo até tem. Até tem. No funk tem. No funk, eu vi uma entrevista da Miliano, do Bill G3, fazendo um MC Gui, os caras tinham uma casa lá, e o Bill G3, ele encantava também, mas não, hoje nós vamos trabalhar o MC Gui. E aí, amanhã, nós vamos trabalhar o Nego Blue, e vamos trabalhar esses caras aqui, pra lançar os caras. E ele cantava também, não foi não, eu quero também cantar. Ele focou no que? Vamos empresariar, porque ele também ia ter lucro, e ia falar, mano, é a vez do moleque. Então, tipo assim, o rap não, a gente vai nas reuniões de hip hop, do mês de hip hop em São Paulo, e você vê que, é uma troca de papo, eu quero mais, não, eu sou melhor, o rap ele é assim. Eles falam, o rock também, são estilos difíceis, porque é muito orgulho. Tipo pergunta. É difícil. O Alex da Força perguntando, falando pro William, perguntar pra vocês, o que pode ser feito pra valorizar os artistas da nossa cidade e cultura em Cotia? Deixa o Dan responder depois. Pergunta feita. O que pode ser feito pra valorizar? Dá a sua, dá a sua resposta, eu pergunto a minha. O que pode ser feito pra valorizar? Pode ser feito mais shows, ter mais união, que nem meu pai tava falando, tipo, ter mais, mais coisa como a gente, poder se aparecer, mais oportunidades. Entendi. Perfeito. Aí eu pego esse engajamento da oportunidade, e falo que, aqui em Cotia, tem que ter muito, mas muito olho, e muita ajuda, e muita atenção, do poder público. O poder público, na nossa cidade, infelizmente, ele não dá atenção correta. Tanto que a gente tá se programando aí, pra poder fazer uma junção de todo mundo, que o nosso foco é, aprovar uma lei da semana do Hip Hop na cidade. Que já tem em São Paulo, desde 97, que tem em Bauru, tem em Osasco, aqui agora, que é lei mesmo. Por que lei? Que independente de quem queja lá, todo ano vai acontecer, essa semana do Hip Hop, ou esse mês do Hip Hop. Como palestras. Como palestras. A gente vai nas escolas, e você, na cultura da cidade, cara, meu, tem condições. Os caras, nós tem condições. Nós tem o físico, que é muitos rappers, e a cidade, o poder público em si, ele tem. Eu não tô criticando, porque às vezes, de repente, nem chegou no poder público, que há o rap, mas, eu tenho certeza que chegou, mas, às vezes, de repente, de uma forma não tão, pra os caras poder fazer, essa ajuda, né? A gente fala, não, vamos dar uma atenção. Então, a gente também não quer só show. A gente não quer subir no balcão, ou no cabal. A gente quer uma coisa com consistência. por isso. Isso aí que eu falo. Por quê? A lei. Que é divulgação da cultura, na verdade. Por isso, a lei, né? Porque se a lei entrar, se você, né, faz uma lei da semana do hip-hop, lei tal, 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 que nem São Paulo. Meu, o Haddad entrou, o Dória, o Dória deu continuidade, o outro vai entrar, vai dar continuidade. É uma lei. Então, não tem como mudar. Eu vou passar dessa pra melhor, meu filho vai passar, e vai estar a lei. Então, os que estão vindo, vai ser beneficiado pela lei. A lei remunera a artista. É uma força. Tem artista que, meu, tem cara no mês do hip-hop, que só ganha dinheiro do mês do hip-hop. O cara vai lá, meu, não vê a hora. O dinheiro do mês do hip-hop, o cara segura, faz aquela comprinha, vai segurando, vai até bater no outro mês. A gente corre aqui e ali, então, sobrevive de hip-hop. Não porque ele ganha muito dinheiro, mas é o que tem pra ele. Em São Paulo, no mês do hip-hop, ele remunera o artista. Tanto o oficineiro, quanto o que vai se apresentar. Então, aqui em Cotia, seria uma ideia basicamente essa. Pra valorizar os artistas do hip-hop de Cotia, cria-se uma lei da semana, ou do mês do hip-hop, certo? Onde os artistas vão se inscrever, os artistas vão ter lá uma inscrição, você se inscreve, você pode ser tanto a lei do hip-hop, como a lei do rock, como a lei... Uma lei pode ser o quê? Uma lei da cultura. Dentro dessa lei da cultura, você faz abrangendo a todos. Semana, lei da cultura, mês da cultura. Aí, dentro do mês da cultura, você vai ter a semana do hip-hop, a semana do rock, a semana do samba, a semana do... sabe? Você consegue fazer isso. E sem muito gasto. Aí, basicamente, seria shows simultâneos. E um dia, você pode fazer a semana de todos. Você vai em Calcaia, do hip-hop, no centro de Cotia, do rock, aqui no Parque São Jorge, lá do samba, simultaneamente. E cada um vai para onde quer. Cada um vai para onde quer. é muito rock, tudo lá no... Sabe? Não dá para você fazer isso. Mas, aqui, é muito fechado a fazer uma coisa na Uba-Uba. A gente já foi na Secretaria de Cultura, a gente já conversou, teve uma atenção do secretário, que é o Cabo Givaldo, que é um cara que eu conheço, do Gilmar, que é diretor de cultura. E são pessoas que até tentou nos ajudar, mas o nosso projeto é maior. Eu falo porque eu estou engajado com o Neto, o Neto Coet, que é um cara também, a DJ Simone, que é aqui do Suave, aqui do 21 também, que é um parceiro nosso. A gente tem conversado. Então, assim, a ideia é dar uma atenção. Falar, vamos entender, vamos ouvir os meninos. Mas não ouvir só aí, ah, tá bom. É sentar, conversar com nós, ver o que nós temos, porque a gente tem um projeto escrito lá, de oficinas, que eu apresentei em uma eleição passada, que o pessoal gostou, mas esqueci. Ficou nisso. Pra gente encerrar, porque... Não sei se deixar entrar com a gente, pergunta por ele. Vamos lá. Seu CD, onde encontrar ele? Pode entrar em contato com a gente. Por quando? Telefone do meu pai, pode falar? Pode, lógico. É 95530-9776. O CD é 10 reais, pra quem quiser adquirir. Tá muito da hora o CD. CDzão. Entendeu? E pra contratar? Mesmo? Mesmo. Beleza, perfeito. A gente só curte a página. Curte a página da M.M.C. SP no Facebook, e no Instagram da M.M.M.C. Beleza, gente. Quer fazer mais uma parinha com a tela? Pode ser. Vambora. Respeitar pai e mãe então, não ceder. Respeitar pai e mãe. É o fundamental. Vida, fé e amor. Te afasta do mal. Onde quer que cê vá. Leve sempre a família. Porque mesmo distante, fortifica sua trilha. Posca ecoa no ar pra incentiva. Você. Numa boa. Vai lá. Basta agradecer. Com palavras ou versos ou com simples. Desrespeito. Que o projeto de Deus pra eles. É perfeito. Desde quando descobre que há gestação. Alegria e esperança. Envolve o coração. A família se une com um só ideal. Vestejar e louvar ao Pai Celestial. Dativar. Lágrimas. Emoção. Sem cessar. Menina. Tem amor para dar. Os seus passos primários é que te estimula. Caindo e levantando a energia. A inocência faz voo. Cê sorriso só com o cheiro. Não entende, mas sente que é amor verdadeiro. Que só faz aumentar como o páser dos dias. Sua origem é sinônimo de alegria. Respeitar pai e mãe é o fundamental. E da fé e amor te afastam do mal. Onde quer que cê vá, leve sempre a família. Porque mesmo distante, fortifica sua trilha. Respeitar pai e mãe é o fundamental. E da fé e amor te afastam do mal. Onde quer que cê vá, leve sempre a família. Porque mesmo distante, fortifica sua trilha. Eu peço licença agora só para te falar um minuto. Uma satisfação estar aqui na revista Circuito. Pode acreditar. É que tá aqui a ideia inflama. Tamo aqui. Muito louco. No 10 Square. Na Grande Viana. Cotia SP. É onde que nós mora. Pode acreditar. Isso aqui foi nossa hora. Agradecido por você ter visto nossa live. Pode acreditar. Curte da BMC. Coloca o baile. Ré do hip hop. Ré da zona noite. Da sul. Da leste. Oeste. É nós no toque. Firmeza total. Chegando no improviso. Mano Kimba também em MC. O rap é compromisso. Uou. Eu sei lá. Falar em rap é compromisso. Salve salve nosso irmão Sabotage. Que tá lá. 15 anos sem o Sabota. Mas representando o legado que ele deixou aí. Fala pra Lévis aí. Ele falou assim. Faltou a garota que tá operando a Lévis se apresentar. Fala pra ele que é a mãe do Dano. É a mãe do Dano MC. É a mãe do Dano MC. A gente ainda tá aqui. Mas fortalecendo. Gente. Obrigado. Obrigado a vocês. A presença de vocês. Bacana demais. Pra fechar e pra batalha. Bacana demais. Ficou show de bola. Obrigado gente. Agradecido mesmo a gente. Obrigado por ter ficado até o final aí. Gente. Obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Nois.